Periquito Espero você aqui um dia Estou com saudade Abraço Tem lugar bom para ficar Já tem uns kitnetzinhos Quando quiser vir aí Pode trazer uma 100 pessoas Pode trazer uma 100 pessoas Está com moda todo mundo aqui Aqui de queda de rede e de fome Ninguém morre Abraço Subindo para o Serradinho Mangava e mamacatela Cajuzinho quem quiser Só ir buscar na serra Não tem nada mais doce Está dando para ver? Está? Estamos a quantos metros Abaixo da terra aqui? Estamos a 180 mais ou menos 180 metros em baixo da terra Dentro do Rio Você ouviu São Mateus? São Mateus Tem Guateva lá no mar No brejinho tem enga No campo tem corriola Muricinho e araçã Tem os pés de marmelada Depois que passa a pinhela Subindo para o Serradinho Mangava e amanhã Mangava e mamacatela Frutos da terra Do chão de Goiás Do chão de Goiás Frutos da terra Do chão de Goiás Desce a gaviroba Passarinho voa aos bandos Em cima do pé de manga No serrado No serrado é só sair E encher as mãos de pipanga Tem Guateva lá no mar No brejinho tem enga No campo tem corriola Muricinho e araçã Tem os pés de marmelada Depois que passa a pinhela Subindo para o Serradinho Mangava e mamacatela Cajuzinho quem quiser Só ir buscar na serra Não tem nada mais doce Que o araçã dessa terra Mangava e mamacatela Pari, gravata e artigo Olha o tempo do piquinho Tem Guateva lá no mar No brejinho tem enga No campo tem corriola Muricinho e araçã Tem os pés de marmelada Depois que passa a pinhela Subindo para o Serradinho Mangava e mamacatela Tá vendo o suficiente? Vamos ver umas cachoeiras muito bacanas ali dentro Beleza Um visual muito bacana Vamos? Com adrenalina Com emoção Nossa Filma aí Tem Guateva lá no mar No brejinho tem enga No campo tem corriola Muricinho e araçã Tá vendo só o Vicente Tem os pés de marmelada Depois que passa a pinhela Depois que passa a pinhela Você me bota pai primeiro Na Serradinho Mangava e mamacatela Cajuzinho quem quiser Só ir buscar na serra Não tem nada Não tem nada mais doce Não tem nada mais doce Que o araçã dessa terra Tem os pés de marmelada No campo tem corriola No campo tem corriola Muricinho e araçã Tem os pés de marmelada Depois que passa a pinhela Subindo pro Serradinho Mangava e mamacatela Frutos da terra Do chão de Goiás Frutos da terra Do chão de Goiás